Na Suécia, a presidenta Dilma Rousseff visita a sede da empresa fabricante do caça Gripen e confirma a parceria tecnológica entre os dois países para o desenvolvimento de 36 aeronaves. A visita também reforçou acordos estratégicos em áreas como educação, comércio e meio ambiente. O som vem dos caças suecos Gripen durante a apresentação à presidenta Dilma Rousseff em viagem oficial à Suécia. Ela foi a Linshopin, cidade a cerca de 200 quilômetros de Estocolmo, onde fica a sede da empresa Saab, que fabrica as aeronaves. Próximo à cidade, o avião que levava a presidenta recebeu a escolta dos caças. Esta é a réplica do Gripen-NG comprado pelo Brasil. Entre as características da aeronave está a simplicidade na hora de operar e o baixo custo de manutenção. Além disso, toda a tecnologia usada na fabricação da aeronave será transferida ao Brasil por meio da troca de informações entre engenheiros suecos e brasileiros. A visita da presidenta à Suécia marcou o início da missão de 46 engenheiros brasileiros, de um total de 350 que vão trabalhar em conjunto com os suecos no desenvolvimento dos caças. As primeiras aeronaves chegam ao Brasil em 2019. Depois, uma parte da produção vai ser feita no Brasil. Segundo a presidenta, a negociação para a compra está assegurada. Um projeto ambicioso é um projeto volumoso, mas certamente ele não é um projeto que compromete os recursos do Brasil. O Brasil tem todas as condições econômicas de suportar um projeto desse tamanho e certamente ele não é o maior projeto existente no Brasil hoje. Ele é um dos grandes projetos. Portanto, a resposta é que não há uma implicação direta entre a crise econômica e o projeto. Ele é perfeitamente suportável pelo Brasil. E a compra dos caças deu início a uma nova relação entre Brasil e Suécia. O primeiro-ministro sueco, Stefan Lofan, e a presidenta Dilma Rousseff participaram da reunião do Conselho de Negócios Brasil-Suécia e da abertura do Fórum Empresarial, que reuniu empreendedores dos dois países interessados em ampliar as relações comerciais. O primeiro-ministro afirmou que o Brasil é prioridade para a indústria da Suécia. A presidenta Dilma Rousseff confirmou a importância do intercâmbio comercial entre os dois países e falou do compromisso do Brasil com a estabilidade econômica. Entre 2009 e 2014, os investimentos suecos mais que triplicaram. O estoque de investimentos suecos no Brasil soma em torno de 4,5 bilhões de dólares americanos. O Brasil continua a ser uma opção segura e atraente para investimentos. Somos um país que oferece grandes oportunidades e possui ambientes de negócios sofisticados e seguros. Somos uma grande democracia. Nossa economia tem fundamentos sólidos e estamos trabalhando de maneira decidida para fortalecer sua saúde fiscal, retomando o equilíbrio, reduzindo a inflação, consolidando a estabilidade macroeconômica, para aumentar a confiança e garantir a retomada do crescimento. A presidenta e o primeiro-ministro sueco também renovaram o plano de ação da parceria estratégica para uma cooperação futura dos dois países em áreas como comércio, investimentos, meio ambiente, defesa e educação. A presidenta Dilma lembrou que Brasil e Suécia têm compromissos semelhantes com o desenvolvimento sustentável. A presidenta Dilma também afirmou que Mercosul e União Europeia devem trocar as ofertas para o acordo de livre comércio entre os dois blocos até o final de novembro. O Mercosul está preparado para apresentar suas ofertas, sua oferta comercial à União Europeia e a partir daí estabelecer um acordo comercial ambicioso e extremamente vantajoso para ambas as partes.